Ô, Jezebel, aonde você vai colocar esses vasos de cristal? Senhor prefeito, ora, toda casa tem que ter muitos vasos de cristal. Vamos fazer muitas recepções. Ô, pai, eu tô com sono. Eu tô com os dedos doendo de tanto desembrulhar vasos. Ora, pare de reclamar, preguiçosa. Ô, Venúzia, leve a Estelinha pra cima, pra dormir. Graças a Deus, vamos, Estelinha, vamos, vamos, vamos. Ô, Jezebel, assim, até o casamento, eu vou à falência. Ora, senhor prefeito, para que fazer eclopia se vamos colocar nossas mãos na fábrica de chocolate? Oh, que cheiro pavoroso. Caiu na farra outra vez? E com a viúvinha? Eu vim pensando de lá até aqui. Estou com os miolos fervendo porque eu fui jogado no chiqueiro e a culpa é de vocês. Culpa? Mas que culpa? Eu não sei de chiqueiro nenhum. Danilo, por favor, meu querido, vá tomar um banho. Vocês me deram aquele carro cheio de flores. Não, tá certo, tá certo. Eu não vou negar, desde uns tempos pra cá, eu realmente queria reconquistar a Ana Francisca. Por isso eu caí que nem um patinho na conversa de vocês. Conversa? Oh, meu Deus, mas que conversa? Vocês já me pediram pra reconquistar a viúvinha porque vocês queriam ficar com a fábrica de chocolate. Vocês queriam impedir que a Ana Francisca vendesse a fábrica da cidade. Não é? Na verdade, eu me lembro, assim, vagamente. Vocês e aqueles outros urubus, o banqueiro e o delegado. Oh, urubus. E o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Olha, eu recusei. Ah, né? Mas depois da traição da obra e depois de algumas conversas que eu tive com a Ana Francisca, eu me decidi. Por que que eu me decidi? E por quê? Não foi por ambição. Nem foi pela fábrica de chocolate. Agora, acontece que a Aninha só faz me recusar. E hoje eu cometi a loucura de ir até lá com aquele carro cheio de flores. Acabei beijando uma porquinha, ouviu bem? Uma porquinha? Deve ser modo de falar, não é? E que tal a porquinha? A porquinha fazia. Eu fui jogado no chiqueiro e acabei beijando uma porquinha. Estão satisfeitos? Tem mais. Eu não mais quero ouvir falar no nome da Ana Francisca. Nunca mais. O nosso plano foi por água abaixo. Ô, Jezebel. Então, se você pretendia casar comigo só para colocar as mãos na fábrica de chocolates... Senhor prefeito, não vá negar. Porque sei muito bem que o senhor sempre teve uma queda por mim. Eu sei que não é nem um porquinho. Mas sabe fazer... Você não enlouquece. Eu falei em porquinho e não em roupinhos, por favor. É, é, senhor prefeito. Sabe o que penso? Que seu sobrinho Danilo está apaixonado pela Ana Francisca. Mas ele não pode nem ouvir falar no nome dela. Para, mas quanto mais raiva, melhor. Ele está apaixonado, apaixonadíssimo. Só temos que arranjar um jeito agora de jogar a viúvinha nos braços dele. E como vamos fazer isso? Oh, eu tenho que pensar em um plano. E tem que ser um tiro na mosca. E tem que ser um tiro na mosca.